A CIDADE NO BRASIL Sim, há uma energia muito boa aqui. Muito boa energia! Tiramisu! Ainda bem que gostas. Eu corri um grande risco ao comprar isto. Carlos, tu tens de relaxar. Estás sobre muita pressão. Célia, se mostrou nota exótica. E tu chegas aos chais de banho do hotel, mandaria orientar-lhe. Eu uso o jargon deles! Não, nós temos de parar. E se alguém em dia descobre? Talvez devêssemos contar-no. Ah, mas ela ainda está muito frágil. A Lídia não tem a minha resiliência. Ela precisa de alguém para a ajudar a superar. E é por isso que tu estás aqui, para ser a... Como é que tu dizes que se chama a tua profissão? Live Coach! Isso quer dizer o quê? Quase tudo. Pai, achas que este sofá me deixa com ar de morta? Lídia, eu nem vou responder. O quê? Não te consigo ouvir. Estou bué morta. Lídia! Querida! Eu acho que já falámos sobre esta triste tristeza tristonha. Lembras-te do que é que eu te disse? Sim, disseste. Deixa de ser estranha. Precises de trabalho. Não! Não, não, não. Não, não, não. Tenho a certeza que eu citei o meu guru outro. Eu disse. A tristeza é como um terceiro mamilo. Faz parte de ti, mas ninguém quer vê-lo. Pai, quanto tempo é que vamos ter de ficar aqui? Quero ir para casa. Bem, eu acho que... Depois de tudo o que nós passámos, eu acho que nós temos de recomeçar. E então eu vou vender a nossa casa e vamos morar aqui. O quê? Não, pai. Não podes fazer isso. A mãe adorava a nossa casa. A tua mãe, Lídia. Nunca queres falar dela. Porque eu estou a tentar... Célia, por favor, faz o teu trabalho. Ok. Trus, Trus, quem é? A felicidade. Não. Ok. Pai, por favor. A nossa vida inteira estar naquela casa. Mas tu andas deprimida há meses. Estás sempre vestida de negro. Andas obcecada com a morte. Estou... de luto. Pois, mas nós precisamos de continuar. Todos nós. Lídia. Eu sei que tu não me vais decepcionar. Hum? Sim. Porque seria terrível se nos decepcionássemos uns aos outros. Que emocionante! Temos um jantar para planear. Uma casa para remodelar. Toda a minha energia para renovar... Célia! Trus, Trus! Quem é? Tu és a susto agora! Amém, eu não vou mudar isto! Eu vou abençoar esta casa! Trus, Trus! Não vou abrir! Tu és a susto agora! Atenção! Não! Não! Estou sozinha. Completamente sozinha. Existe tu, mãe. Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Quero tanto a tua ajuda. Devo estar a alucinar, mas... Eu preciso de te perguntar. Tu estás mesmo num caixão. Pois eu tenho a sensação de que estás aqui... Bem perto de mim. Esta é a casa mais antiga que já vi. Terias adorado. Oh, mãe! Estou cansada de tentar, mas são só fracassos. Estou partida em mil pedaços. E só tu me podes salvar. Todo dia o pai insiste. E me diz não me quer triste. Para viver. E de ti me esquecer. O pai não aceita, nega para não sentir. E não me respeita, só diz para eu sorrir. Eu tento ignorar, mas não consigo mais fingir. Está tudo errado por não estares aqui. Assume o meu lar, o meu abrigo. Se eu puder, eu vou contigo. Pois acabou a minha vida. Estou tão só. Estou tão perdida. Tudo é vão. Qual a solução? Mas estás a ouvir-me? Dá-me um abraço firme. Pois só em ti, a minha alma já morreu. O pai seguiu em frente. Ele nem sequer sofreu. Ele não se importa. Quem perdeu a mãe foi eu. Homem, manda-me um sinal. Um grito, um som, um temporal. Uma praga, um tofão ou um trovão. Uma bomba nuclear. O pai não te pode perder. Nem esquecer, não vou ceder. E o teu nome, ele vai ter que dizer. Um, dois, três. 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 Obrigado por assistir.